Está chegando o Rodada NBA, apresentado pela Budweiser. Inscreva-se, deixe o seu like. Eu sou o Marcelo Gomes, 13 jogos nesta quarta-feira. Em Cleveland, Jared Allen e os Cavs receberam os Bulls de Zach Lavin. Equilíbrio mesmo só no primeiro quarto. Lavin conseguiu 11 dos seus 23 pontos na parcial. Os donos da casa cresceram no segundo período e abriram 9 pontos antes do intervalo. Darius Gallen jogou demais. Fez 24 pontos em 9 arremessos de quadra. A defesa literalmente segurou qualquer tipo de reação. Vantagem confortável e vitória. Cleveland, 115 a 92. Indianápolis, duelo entre Pacers e Knicks. Três titulares do Indiana superaram 20 pontos. Duarte, Turner e Sabones. O novato Chris Duarte acertou 9 de 11 arremessos com 23 pontos no total. RJ Barrett com 19 e Julius Randall com 18 lideraram a pontuação do New York. Dá pra dizer que o melhor momento dos Knicks foi essa enterrada sensacional de Obi Toppin. No segundo tempo, os Pacers seguiram na ponta e abriram grande vantagem. Deu Indiana 122 a 102. Sixers e Hornets voltaram a se enfrentar. E para começar, show de habilidade e força de Joel Embiid. Noite especial para Gordon Hayward no Charlotte, 31 pontos. Embiid marcou 32 para o Philadelphia e nos deu essa pintura de jogada. Miles Bridges não deixou por menos. Seth Curry pontuou contra o relógio, mas os Hornets foram para o intervalo na frente. Num jogo tão parelho, Tobias Harris na meia distância. E o dominante Embiid garantiram a liderança no final. Fora de casa, Sixers 110 a 106. No Canadá, jogaço entre Raptors e Thunder. Primeiro quarto terminou com Toronto na frente. 19 pontos, 9 assistências e 8 rebotes para Fred Van Vliet. 24 pontos para Gary Trent Jr. E o time da casa foi para o intervalo na ponta. O Casey então reagiu. Fez 33 a 12 no terceiro período. 26 pontos e 9 assistências para Shane Gilgers Alexander. Oklahoma abriu 12 pontos para o rival, com menos de 5 para o fim. Só que os Raptors buscaram uma nova virada com Justin Champagny. Resposta rápida do Thunder com Muscala. E o inacreditável aconteceu com o arremesso de Van Vliet e o tapinha de Champagny. Mas atenção, o lance foi para a revisão. Toque do jogador dos Raptors com o cronômetro já zerado. A sexta não valeu. Vitória do Oklahoma. 110 a 109. Luka Doncic e o Dallas colocaram fim na sequência de 5 vitórias do Memphis. Luka chegou aos 26 pontos com 7 assistências e 8 rebotes. Melhor momento dos Grizzlies veio no segundo quarto com grande participação de Dylan Brooks. No Memphis, 26 pontos para Jaron Jackson Jr. Na última parcial, o Dallas marcou 28 a 21 para confirmar o resultado fora de casa. Mavs, 104 a 96. Em Nova Orleans, os Nuggets visitaram os Pelicans. Denver foi o melhor no primeiro tempo. Triplo-duplo para Nikola Jokic, com 39 pontos, 11 assistências e 11 rebotes. Jonas Valanciunas bateu duplo-duplo com 27 pontos e 11 rebotes. Os Pelicans cresceram e equilibraram a partida no terceiro quarto. Teve até pôster de Herb Jones para cima de Jokic. Jogo brigado, posse a posse. E Graham empatou a 5 segundos do fim. Denver teve a chance da vitória, mas a bola não caiu. Prorrogação. No tempo extra, Jokic fez 11 dos 15 pontos do seu time. Deu Nuggets 120 a 114. No Texas, James Harden e os Nets enfrentaram o embalado Houston. Sem Kevin Durant poupado, o Barba conseguiu 25 pontos, 11 rebotes e 8 assistências. Mas quem controlou a partida foi o time da casa. 12 pontos e 15 rebotes para Christian Wood. Muita disposição e jogadas como essa de KJ Martin. E Josh Christopher com seus 18 pontos. Sétima vitória seguida do Houston, 114 a 104. Os Wolves jogaram em casa contra o Jazz e foi até um bom começo. 18 pontos para Anthony Edwards. O cestinha de Utah, Donovan Mitchell com 36 pontos. Na reta final do terceiro quarto, o Jazz começou a se distanciar do Minnesota para garantir o encerramento de jogo tranquilo e mais uma vitória. Placar final, Utah 136 a 104. Mais um confronto emocionante. Este em Detroit, entre Wizards e Bistons. Bradley Beal anotou 25 pontos para Washington. Alzinho marcou 10, além de 5 assistências. Kyle Kuzma chegou aos 26. E os Wizards abriram 13 na reta final, mas permitiram a incrível reação do Detroit com Grant e Jackson. Bill perdeu o último arremesso e a partida foi para a prorrogação. Kate Cunningham fez 8 dos seus 21 pontos no tempo extra. Só que a bola da vitória ficou com Kyle Kuzma. Wizards, 119 a 116. Na Flórida, aguardado o jogo entre Bucks e Heat. Para começar, dois tocos. Um de Martin para o Miami. E a resposta de Porris pelos Bucks. Yanis Antetokounmpo marcou 15 pontos e Milwaukee virou na frente. Melhor marca em pontos na carreira de Caleb Martin. 28. True Holiday liderou os Bucks com 27 pontos. Na reta final, Kyle Lowry deu a Miami a vantagem que o time precisava para vencer. Heat, 113 a 104. Os Warriors atuaram em casa contra os Blazers. Stephen Curry anotou 22 pontos com 6 tiros do perímetro. Agora faltam 10 bolas de 3 para ele superar o recorde de Ray Allen em arremessos de longa distância convertidos na história da liga. Golden State liderou de ponta a ponta. Aumentou a diferença no segundo tempo. Sem Lillard e McCollum, Norman Powell alcançou 26 pontos pelo Portland. Vitória dos Warriors, 104 a 94. Chegamos a Sacramento para Kings e Magic. Grande atuação de Cole Anthony no Orlando com 33 pontos e 8 assistências. No Sacramento, Darren Fox também fez 33. Os Kings abriram frente no terceiro período. Tamers Ross acendeu o time com essa enterrada incrível. Resposta na mesma moeda com Tristan Thompson. Final Sacramento, 142 a 130. Em Los Angeles, tivemos Celtics e Clippers. Sem Paul George. Noite especial para o novato do Los Angeles, Brandon Boston Jr. Recorde pessoal de pontos na carreira, 27. Os Celtics chegaram a ficar 21 pontos atrás do placar, mas reagiram. 29 pontos, 10 rebotes para Jason Tatum. Boston esteve muito perto da virada graças a ele. A última bola não caiu e a vitória ficou com os Clippers, 114 a 111. No leste, Nets, Bulls, Bucks e Heat são os quatro primeiros. O Cleveland está em sétimo. Os Knicks aparecem em décimo primeiro. No oeste, o Golden State segue firme em primeiro. O Jazz é o terceiro. Houston agora está em décimo terceiro, depois da sétima vitória seguida. Em nosso canal, você confere diariamente o Top 10. Aproveite para se inscrever. Também deixe o seu like aqui no vídeo. O Rodada NBA foi apresentado pela Budweiser. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti